METINHO BRITO Faz muito tempo que eu te vejo mudada E você não disse nada do que está acontecendo Tenta fingir, diz que eu sou a sua vida Mas eu sei que é mentira tudo o que está dizendo Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a sua felicidade é me ver sofrendo assim Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a sua felicidade é me ver sofrendo assim Me preocupo com seu jeito de agir Sempre quer fugir de mim Quando a gente se aproxima Na mesma hora, vem dizer que me deseja Me abraça e me beija Mas eu sei que é mentira Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a sua felicidade é me ver sofrendo assim Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a sua felicidade é me ver sofrendo assim Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a sua felicidade é me ver sofrendo assim Me conte a verdade, não minta mais pra mim Se a minha felicidade é me ver sofrendo assim Hoje só resta saudades Tava lembrança desse grande amor Que marcou demais em mim E agora só o que restou A gente era tão feliz Não sei por que tudo acabou Hoje só resta saudades Nas lembranças desse grande amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece O tempo passou E ele ainda permanece Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece O tempo passou E ele ainda permanece A gente era tão feliz Não sei por que tudo acabou Hoje só resta saudades Nas lembranças desse grande amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece O tempo passou E ele ainda permanece Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece O tempo passou E ele ainda permanece E ele ainda permanece E ele ainda permanece E ele ainda permanece